E o governo dos Estados Unidos promete uma fiscalização mais dura nas fronteiras, depois do dia 23 de maio. Vamos conversar com o repórter Eliseu Caetano, baseado em Miami, estado da Flórida. Eliseu, conta pra gente, houve um aumento das passagens ilegais nos últimos meses, foi isso? Exatamente, Daniel. Muito bom dia pra você, pra Adriana e pra todo mundo que acompanha o nosso Jornal da Manhã. A gente vem tratando sobre esse assunto de migração irregular ou ilegal aqui nas fronteiras dos Estados Unidos. Já há bastante tempo. Só que por essa, Joe Biden, o presidente do país, não esperava. Ele está sendo criticado por republicanos, mas também por democratas, políticos que participam do seu próprio partido. Tudo porque o Departamento de Fronteiras aqui dos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna, o DHS, junto com a Casa Branca, decidiram não utilizar mais a cláusula do título 42, que é uma emenda da Constituição que permite que pessoas sejam deportadas de maneira mais rápida, sem burocracia. E aí o governo estava expulsando os imigrantes que estavam tentando vir para os Estados Unidos viver aqui de maneira ilegal, sem ao menos dar-lhes a chance de ser ouvido por um juiz. O que diz a lei dos Estados Unidos, aquilo que tem que ser feito. Só que com o chegado fim da pandemia, com o relaxamento aí, né, de reabertura das fronteiras e tudo mais, o que aconteceu? O DHS teve que voltar a patrulhar as fronteiras com um pouco mais de agressividade. E essa agressividade é o que tem sido pontuado tanto pelos republicanos quanto pelos democratas. Só para a gente ter uma noção, somente no mês passado, em um mês, 220 mil imigrantes indocumentados foram deportados. Eles estavam na fronteira do México e voltaram para os seus países de maneira sumária, sem sequer serem ouvidos. Não tiveram seus pedidos de asilo, sequer lidos por um juiz. Uma outra informação também divulgada na manhã de hoje dá conta de que as autoridades utilizaram durante esses dois anos de pandemia pelo menos 2 milhões de vezes esse chamado título 42 para justificar essa deportação em massa. E aí você me pergunta, nossa, mas aí relaxou a fronteira, eles vão voltar a ouvir os casos, vão voltar a dar abrigo e asilo para as pessoas que estão chegando ilegalmente? Não. Tudo porque o DHS já afirmou, inclusive, que está construindo algumas tendas provisórias para realizar esses atendimentos. São chamados aqui de soft-sized. Esses soft-sized, essas tendas, vão aumentar a capacidade de retenção de prisão de 13 mil pessoas para 18 mil pessoas. É uma detenção temporária na fronteira, evitando que essas pessoas, essas famílias, entrem aqui nos Estados Unidos. Na última semana, para a gente ter noção, passou de 13 mil pessoas mantidas sob custódia na fronteira aqui dos Estados Unidos. Ou seja, são pessoas que não voltam deportadas para os seus países e também sequer entram aqui nos Estados Unidos. E ainda rola aquela discussão sobre a separação de famílias, porque esses abrigos têm os abrigos para os adultos e têm os abrigos para as crianças. E os abrigos são separados em estados diferentes. Então, pais e filhos têm ficado separados, em muitos casos, até perdem o contato. E aí, essa é uma outra questão também bastante levantada por aqui e que tem prejudicado bastante o nível de aceitação do presidente Joe Biden aqui nos Estados Unidos. Eu volto aos vídeos.